e aí é vídeo não tá bom né salve salve galera beleza do vídeo de hoje mano eu tive a impressionante ideia de colocar o nb sa direct x 3.0 que eu acho que vocês tudo já estão ligado de qual nb é mano eu tive a ideia de colocar ele no anti-lag eu vou tá tentando com vários anti-lag porque eu não sei afinal qual que vai dar certo mas o primeiro que eu vou tá tendo de hoje é a mais anti-lag que tem no meu canal beleza que eu acredito que seja o não lembro é provavelmente já também está escrito 150 mega só não lembro qual que foi que era de 150 mega de cade 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 bem antiguinho tá ligado ó tem um anti-lag especial 2022 eu acredito que não vai funcionar o nb nesse porque ele tem mooloader tem muito mod tá ligado que pode dar conflito então nem vou tentar a gente também tem deixa eu ver qual que é o mais leve mano não sei eu já fiz um vídeo com anti-lag com nb só que eu botei meu nb muito pá e é muito leve eu não tinha rtx 360 e tipo meio que deu um resultado meio merda né eu acho muito merda então vou tá tendo de colocar a 7 lembra que eu já tenho a mais leve que tem no meu canal ele não ele tem na termineio aqui ó esse daqui é o anti-lag 7k é o mais leve que eu tenho e o mais fofo tá ligado então vamos ver se eu consigo deixar ele nossa olha isso muito ruim mano só que vamos baixar ele aqui e vamos ver se eu consigo deixar um pouquinho mais bonito só com a nb aqui terminou de baixar mano vamos abrir agora aqui a pasta aí ele vem aqui de leste gta vamos spawnar ele aqui na nossa área de trabalho aqui é o gta mais leve que eu tenho mais tosco mais cagado mas é para fps esse daqui não tem como seu pessoal rodar tá ligado aí olha mano não lembrava disso que top velho nossa eu tô parecendo os novatos quando vê o meu anti-lag tem mano eu não lembrava que tinha ícone personalizado eu não me lembro de ter feito isso faz muito tempo tá é vamos abrir aqui para ver se vai funcionar né primeiramente ah mano eu não ouço a musiquinha velho tá louco mano gta top quer dizer top entre aspas né mano tipo top a parte que é nascer aqui no monte de monte de gente mano por isso cara tá travado mano eu já vi que o gráfico tá bem feio eu já vou logo lançar aqui a direct x 3.0 para logo ver se vai funcionar tá ligado porque eu não tenho certeza se vai funcionar eu suponho que vai funcionar né a ideia é essa peguei aqui essa direct x 3.0 não posso passar para vocês beleza porque ela é paga então se eu passar vai estar dando problema para mim vou colocar a versão ultra dela no anti-lag aqui ó vou só pegar esse aqui arrastar tudo para cá e rezar para dar certo né tá aqui a versão ultra para ver se vai ficar bom vamos ver se vai pegar mano se pegar é louco e ela mano nossa subiu os quadrados branco cadê o jogo cadê o jogo cadê o jogo ah cansei já cara e o bagulho não cai é eu acho que deu ruim mano ficou preta mesmo pegou cara pegou 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 entre aspas né mano eu te falar que continua ruim bem na real ó quando eu miro pega e fica bonito tá e o fps tá muito liso pera eu acho que talvez se eu ativar e ó que zoado porque que só as vezes pega entende foi nada quando eu ati quando eu miro quando quando eu atiro pega ó cara pior que não fica ruim mas fica pesado também ó já não fica mais anti-lag o bagulho ele é tão potente esse nb tão pesado que ele tira fps do anti-lag tá ligado olha meu fps caia tudo tá sem o complex shadow até que fica de boa eu só não entendi porque que é só quando eu to mirando aqui que dá bagulho estranho cara estranho ah cara inferno eu vou lá onde tem uma ah quando eu to andando com o carro também pega ó fica piscando ah tem que tá clicando ó com nitro essa daí é anti-lag nem nada né mano obrigado cara mas tipo assim tirando que parece que tá tudo feito de massinha mano não tá ruim tá ligado na medida do possível pelo menos tipo o shade assim tá bom né véi o céu o céu tá top pra caralho tipo fala tudo o carro tem até reflexo tipo ah ai ai mano eu vou na água pra ver como é que vai ficar a água pra ver se pelo menos a água muda né coisa de B não é possível não mudar a água né véi ó cê é louco fi olha a água ah sim fica bonito nem parece mais anti-lag acho que é por causa do mod de retirar efeito que tá bugando desse jeito deixa eu colocar barra time não barra hora doze ó barra clima um ó ó caralho caralho será que tem como ativar o reflexo na rua vem aqui ó coloca puddles out time humm agora ficou interessante ó só que deixa eu botar a hora a hora eu vou colocar dezessete mano acho que vai ficar melhor não dezoito vou falar pra tu mano que tipo assim quando ele ativa não tá ruim não cara parecia um minecraft com shader cara que merda é essa cara cara mas tipo assim não tem nexo tá ligado olha isso parece parece roblox mano bem na verdade parece pronto eu transformei o samp em roblox é isso roblox com gráfico no outro cara eu tenho que tá com o nitro ativado senão ele não ativa o bagulho mano ainda fica meio que se piscando tá ligado é muito bugado mas se ficasse direitinho ia ficar da hora nossa senhora muito braço muito braço você vai lançar um c bug mano eu tenho que tá tirando ou andando de carro pra ele pegar tá ligado car inferno mas sei lá mano comenta aí o que vocês acharam o vídeo vai ficando por aqui beleza não tem muito mais o que fazer era só pra mim ver mesmo tirar essa dúvida de como ficava um anti-lag anti-lag caralho com um nb tá ligado e ficou assim ficou zoado mas não é como esperar grandes coisas né mas é isso é nóis tamo junto valeu pera 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 chuva clima 8 caralho cuzão olha tá agora definitivamente já não é mais anti-lag o fps tá bom fala pra tu mano tá eu não sei o que dizer sobre isso mano foda-se é nóis tamo junto valeu